Olá, eu sou o pipoqueiro da caravana Cinema na Praça e eu vou apresentar para vocês toda a estrutura que vai chegar na sua cidade. O projeto Cinema na Praça traz para todos vocês um telão de última geração de alta definição. Nós nos preocupamos também com a qualidade do som que vocês vão ouvir durante o filme. 400 cadeiras, são muitos lugares. Temos também assento prioritário para idosos, cadeirantes, gestantes e para quem mais necessitar. Temos aqui o espaço Kids para o conforto de todas as crianças. E falando em acessibilidade, para as pessoas portadoras de deficiência visual, nós temos a audiodescrição para que possam acompanhar todo o filme com todos os detalhes. Para pessoas com espectro autista, nós temos abafadores. E para pessoas com deficiência auditiva, todos os nossos filmes têm tradução em libras. E todo filme precisa de pipoca, então nós vamos levar para vocês pipoca para adultos e para crianças. Venham todos prestigiar o Cinema na Praça e assistir os melhores filmes nacionais. Segue a gente no Instagram, arroba Cine Paraná e venha comer aquela pipoquinha. E aí